Bom dia, meus amores. Estou aqui acendendo o fogo para fazer um café. Aqui. Para... O cara acabou. Ficar sem tomar café, que eu não fico, nem eu, nem aqui em casa. Aí eu vou acendendo o fogo. Fazer um cafezinho. Para a gente não ficar sem tomar um cafezinho da gente, né? Acendendo o fogo. A chuva aqui na Bahia parou, aqui onde eu moro. Já tem quatro dias que não chove. Tudo na hora de Deus. Né? É o que eu falo. Não precisa reclamar de nada, que Deus sabe de tudo. Choveu bastante. Desde o começo de outubro. Choveu, 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 choveu até agora. Chegou em janeiro. E parou. Deus sabe de tudo. Caiu muito a casa. Caiu. Mas não foi por causa da chuva, não, viu? Foi porque tinha que cair mesmo, porque é casa velha. Tem mais de cem anos. Então, como é que não cai? Fazer as casas naquela época sem coluna, sem nada, sem cimento, sem nada. Aí, hoje, a casa caiu. É, infelizmente, a chuva, não. Não foi a chuva, não. Foi o tempo. Ela ia cair de todo jeito. Tem uma casa aqui, ó, perto de casa aqui, que ela caiu no meio de maio. Caiu. As terras desabou. E não foi a chuva, não. Aqui, ó, o sol, como ele tá. Ó o nosso sol aí, ó. Tá vendo? Tem que agradecer a Deus por tudo. Pela chuva e pelo sol. Deus sabe de tudo. Ele tem a hora pra tudo. Então, vamos ver o que é que fala. Nem, infelizmente, o sol e nem, infelizmente, a chuva. Deus sabe de tudo. Aqui já tá aceso o fogo. Aqui tá vazio do café. Que vai ser feito com açúcar. Essa tá vazia do meu café. Que vai ser feito sem açúcar. Entendeu? Aqui é pra meu filho. Meus filhos, né? Quando chega todo mundo. E meu marido. E quem chega com açúcar. Aqui é minha, sem açúcar. Aqui tá o vazinho com pó de café. As castanhas aí, ó. Do piqui. E tá as garrafas. Essa garrafa é minha. Essa é dos polo aqui em casa. Aqui é o coadro, aqui é a colher. Aqui tá o açúcar. Que eu coloco aqui dentro. Coloco dentro da geladeira pra evitar formiga. Já coloquei o açúcar aqui dentro. Aqui é o meu. Tem fumação, tá vendo? O fogo pegou rapidinho. Porque a lenha tá sequinha. Fininha, né? Preparando meu cafezinho. Ficar sem café que eu não vou. Coloco o café pra preparar o café. Água pra fazer. Aí, quando eu fui ver, o gás tem acabado. Praticamente, eu só uso o gás mesmo. É só pra fazer um café. Humidinha mais rápida. E esquentar. Haja, só haja chuva. Eu tô aqui fazendo minha comidinha aqui nesse fogãozinho. É que fora aqui no céu aberto que eu faço no fogãozinho. Só tem uma arinha aqui e um fogãozinho antigo que quando nós comprou a casa já tinha. Tá vendo, ó? Colocar o pó agora. Três colheres, porque aqui no caso eles gostam assim. São três colheres de pó de café. Dizem que é pra ficar bom, forte. Meu é a linha. Eu não gosto de extremo. Grosso assim, não. É, rapaz, que coisa boa. Minha voz tá assim porque... Fiquei furruna. Essas tosas que tá tendo, essas gripe. Mas... Tô em pé. E eu... Tô fazendo um cafezinho aqui pra vocês verem. Eu não vou ter jeito de mostrar cuar no café. Porque eu tenho que ficar com a mão no celular. E uma na... Na vazia de café e a outra no coador, né? Pra coar. Então, eu só tenho duas mãos. Eu encontro. Só tenho duas mãos. Aí só tem jeito de eu mostrar a vocês aqui o preparando o café. Eu coloquei meu pó aqui. E aí o café aqui já tá quase subindo. Lembra aqui? Vou aproveitar fazer logo o arroz. Pinhão tá preparado já. O chá já pronto pra aproveitar. Porque eu não sei que hora o marido vai levantar pra... Pedir o gás. E o fogo já tá aceso. Aqui. Beleza. Ó. Tá torta porque... Coisa que... Se eu chamar chapa, essa chapa já tá quebrada, eu botei outra por cima. O gás tá cantando, né? Ei, gente. Qualquer pouquinho a gente faz a comida. Se eu não tenho gás, eu não vou ficar aí lamentando, hein? Reclamando, não. Eu vou... Pela lenha que tiver aí, umas tardinhas, faça um café. Faça um arroz, faça uma comida. E assim a gente vai ir sem lamentar. Castanho aqui, ó. Deixar ela ficar sequinha pra depois a gente... Carvão na mão. Ó, meu pai. O que que eu faço com esse carvão? Suja minha mão. Ó. Que desgosto. Desgosto é nada, tu é alegre. Canta aí mesmo, meu filho. Canta aí. Aqui é casca de laranja. Um pouquinho de cic... Uma semente de ciclpira. Um pouquinho de água aqui, que tá curtindo pra mim beber. Olha a lenha aí, ó. Essa lenha, ela tá grossa, não deu pra acender ela, não. Tem que pegar um sininho aqui. Ah, Maria. Que coisa mais linda, meu Deus. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Deixa eu ver você aí, meu bem. Se já tá... Subindo. Tá querendo. Canta, meu filho. Se não se porra pensar... Que você... É um efeito de aplicativo que eu botei pra cantar. E você canta de verdade. Canta aí, canta aí. Ai. Ih, gente. Olha, meu pai. Vou colocar o galo pra cantar. O café derramou. Ih, Maria. Gente. Se tiver algum erro aí, alguma baguncinha aí na filmagem. Porque eu fui pedir o galo pra cantar, esqueci. Se o café subiu, derramou. Mas aí, tá aqui o café. Aí, já coloquei o café. Já coloquei aqui dentro, ó. Tá vendo? Já coloquei. Café da... Café com açúcar. Aqui o outro aqui, ó. Sem açúcar. Tá subindo. Pena que eu não posso mostrar a vocês, né? Eu coo nele, porque... Não tem como eu mostrar. Vou mostrar o café subindo, vocês verem. Essa gripe, essa tosse, ela vai deixar uma coisa ruim na água da gente. Vai estar presa. Cafézinho, sublinho. Que pena, né? Que a gente pudesse botar aquela mosguinha bonitinha. Tem franguinho na panela. Mas não pode. Um dia, se Deus quiser, vai ser liberado. Até subir. Olha, gente. Subindo, subindo, subindo. O pai. Aí, subiu, subiu. Agora eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui, ó. No coador. Depois eu coloco na garrafa. Fica mais fácil pra vocês verem. Olha aqui, ó. Coador de pano. Olha o foguinho maravilhoso lá. Na chaleirinha já. A colher tá aqui pra gente ficar mexendo. É. Ai, meu pai. Aqui. Rapaz, o céu. Os povos, tem gente que gosta de coisa muito fácil. Coisas de quadro de papel, de não sei o que. Não, eu continuo a minha vida simples. No coador de pano mesmo. Aqui é porque eu fiz o café com açúcar. E aproveitei o... Mesmo coador. Tô passando aqui. Esse aqui é o paninho que eu tava usando pra pegar. Pegar a vaga de café. Eita. Isso aí. Isso aí que é vida. Isso que é vida. Se tiver outra, é a mesma vida que eu quero é essa. Olha aí. Não é a mesma cena, viu gente? Essa aqui é outra cena que eu tô fazendo café. Então, é sempre eu tô fazendo café. Então, não é a mesma cena. Sempre tô fazendo café aqui. De vez em quando eu mostro. Mostrei como acende no fogo. Ali, ó. Minha panela preta, minhas panelas pretas. Tá bom. Já fiz meu café, graças a Deus. Não é porque meu gás acabou que eu vou ficar sem café. Obrigada a vocês que... Tá assistindo meu conteúdo. Tá gostando. Minha vida assim. É uma dona de casa. Aí depois eu vou fazer o arroz. Aqui é a Lídia do canal. Vovor natureza Lídia. Se gostou, assista. Tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.